O que é o universo perfeito? Faz autoelogio, a Bíblia diz que tudo que Deus criava, no final do dia, vai usar a expressão, e viu Deus que era bom, e hoje entre a briga, se é Deus que criou o mal ou não, não é Deus que criou o mal, porque o mal aparece como uma escolha de desobediência a Deus, ou seja, quando eu não escolho de Deus, eu escolho o do diabo, e eu acabo obedecendo aquilo que é, mal, mas tudo que Deus criava, Deus olhava no final do dia, Ele apreciava, eu não sei se tem um pai aqui ou uma mãe, quando olha para os filhos, se há uma sensação de, eu olho pelo menos para os meus, e eu falo assim, e viu Isaac, que os filhos que eles fez eram bons, então Deus olha para a criação, e Ele tem esse prazer, Ele olha para a natureza, é bom, Ele olha para os animais, é bom, Ele olha para o céu, olha para a terra, e Ele vê que a criação é boa, e Deus teve a ideia de criar o homem, e quando Deus cria o homem, coloca Ele no jardim, e Deus viu que o homem era bom, mas tem algo pela primeira vez na Bíblia que aparece, há algo que Deus não gostou, há algo que o próprio Deus, que o tempo todo diz, era bom, era bom, era bom, Ele olha para o homem, a Bíblia diz, e viu Deus, e disse que não é bom, que o homem esteja só, e como não é bom que o homem esteja só, farliei uma companheira, farliei uma auxiliadora, farliei uma adjuntora, não é competidora, mas é alguém que vem para ajudar, alguém que vem para cooperar, alguém que vem para facilitar, alguém que vem para completar, alguém que vem para responder, a necessidade de alguém, e eu gosto de definir mulher como resposta de Deus, a necessidade do homem, as irmãs não ficaram felizes, amado, nós temos uma necessidade, ou várias, que elas só podem ser supridas com a mulher, por isso Deus olha para Adão e diz assim, um sozinho, não é bom, e é interessante que hoje, tudo que o homem faz, ele quer impressionar uma mulher, até uns mesmo bebê, estava querendo impressionar, está a encher a cara de cuca, anda com a cuca na mão, quer impressionar uma mulher que gosta de um bom bêbado, né, ou que bêbado bonito, né, porque tem mulheres estranhas, olha para o bêbado e se apaixona, mas é cada uma com o desejo dela, né, mas vamos lá, brincadeira à parte, então Deus cria o homem para dar resposta à necessidade da mulher, a mulher cria a mulher para dar resposta à necessidade do homem, e quando Adão olhou para Eva e disse, que ele olhou para Eva, e eu acho que foi um dos versos mais gato, né, mas como só tinha Eva mesmo, como ela gostou, olhou para ela e disse, osso dos meus ossos e carne da minha carne, né, eu acho que Adão era fraco no babete, imagina um cara te aborda e diz assim, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, sabe dizer, você trabalha no matador ou o quê? Mas a Eva ficou derretida com essa declaração de Adão, e aí eles estavam casados, casados, estavam vivendo no jardim, até aparecer um terceiro personagem na relação de Adão e Eva, Satanás, o diabo aparece transvestido de uma serpente, Adilson, volta no versículo 1, por favor, depois vai me dar um novo, a Bíblia diz assim, apresentando as serpentes, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, ou seja, a serpente no jardim do Éden, era um animal mais esperto, mais astuto, é um animal diferente, a ideia de serpente que se tem aqui, no versículo 1, não é o mesmo tipo de serpente que nós vemos aqui, porque essa serpente, pelas características, dão um suminho nele aí, levam lá atrás na dária para dar sumo nele, tem sumo para as crianças aí, amém? Então, não era uma serpente comum, não era uma serpente qualquer, mas era uma serpente que tinha alguns atributos, que quando nós vemos o desenrolar de Gênesis 3, ela não assusta nem Eva, nem Adão, a Bíblia diz que ela era mais astuta, então, não consigo olhar para esse texto, e crer na serpente como um animal que se tornou, depois da condenação, porque depois Deus falou assim, a maldição que a serpente recebe, você vai se arrastejar, então aqui já está querendo dizer que ela não se arrastejava, uns sugerem que voava, outros sugerem que tinha pernas, eu não sei, mas só sei que essa serpente não se arrastejava como eram as serpentes de hoje, e a Bíblia diz que também você vai ser odiada pelo homem, ele te pisará, te esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, nunca estive em nenhum ambiente que entrou uma cobra e as pessoas aplaudiram, onde entra a cobra, todos querem matar, é todos, todos, que todos querem matar, todos, todos, todos querem matar a cobra, se eu falar, tem uma aí nas suas pernas, olha, alguém aí já pulou, fica calmo, não tem nada aqui, olha, o pastor tem um pavor, é ou não é? esse é o fruto da maldição, Deus falou que a serpente seria odiada pelo homem, e o homem pisaria a cabeça dela, e ela feriria o calcanhar do homem, por isso você, a serpente hoje para morrer tem que matar, pisar a cabeça, se não bater na cabeça, ela não morre, cortar a cauda ainda tem vida, tem que ser na cabeça, e essa serpente aqui, lá em Apocalipse, vai representar o diabo, aqui, é uma serpente que está sendo usada, está possuída pelo diabo, o diabo se apossou dela, entrou na serpente, e usou as qualidades da serpente, era astuta, era mais esperta, entre todos os animais, ou seja, não havia animal no jardim, mais esperto que a serpente, nem coelho, nem macaco, nenhum animal era mais astuto e mais esperto, e o diabo vendo as qualidades da serpente, ele usa a serpente para um diálogo com Eva, e aqui tem outra coisa, Eva conversa com a serpente, mas não se assusta, se ela não assusta, é porque era comum as serpentes falarem, pastor, cobra que fala, irmão, um Deus que criou sozinho os seus e a terra, não consegue fazer uma cobra falar, a jumenta de Balaão falou, disse, não me bate mais, eu não estou aí porque estou a ver anjo, porque o jumento viu anjo, o profeta jumento não viu, que tem profeta jumento, que só bate na jumenta, não está a ver anjo, e a jumenta viu anjo, e falou, para de me bater, porque eu não vou, tem um anjo na frente com uma espada na mão, o galo foi usado por Deus e cantou, Deus usou uma baleia para proteger, não uma baleia não, um peixe grande para proteger Jonas, então eu não me admiro, um Deus que criou os seus e a terra, por palavras, não fazer a serpente falar, e a serpente está lá, a conversar com a mulher, a Bíblia diz, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis, de toda a árvore do jardim, a serpente inverteu, a serpente transformou, as palavras de Deus, Deus disse, de toda a árvore vocês podem comer, menos a, que está no meio do jardim, mas o diabo comeu o pior hermenêuta, é o pior exegeta, ele chega, e inverte as palavras de Deus, e coloca no negativo, ou seja, aquilo que Deus meteu no positivo, o diabo mete no negativo, e aquilo que Deus põe no negativo, o diabo põe no positivo, só para nos confundir, o que Deus disse não, o diabo disse sim, e o que Deus disse sim, o diabo disse não, por isso você tem que conhecer a voz de Deus, para você entender, quando Deus está dizendo sim, e quando Deus está dizendo não, tem coisa que você não vai precisar orar, buscar revelação, porque quem conhece a palavra de Deus, sabe que para o meu Deus aí é, e não, estamos juntos, está caindo muito papel, tirar isso daí, então aqui, nessa conversa, a serpente estabelece uma, proibição, Deus te criou, mas quer te matar de fome, porque ele te põe no jardim, com boia de árvores para comer, mas ele diz assim, não come nenhuma, ao invés a mãe diz assim no filho, não comem o açúcar, isso não quer dizer que a mãe disse, não comem o frango, o diabo disse, ah, tua mãe disse para não comer o frango, eu se fosse você, comeria o frango, comeria o açúcar, talvez eu tenha pedra a tua mãe, tira também e gasta, porque a tua mãe sabe, se você fazer isso, vai ser igual a Eva, diabo, e Eva, quando ouve essa conversa, junto de Adão, ela vai conversando com a serpente, porque amado, muito cuidado em querer dialogar com Satanás, muito cuidado, amado, o diabo é bom em argumento, o diabo é bom em inverter a palavra de Deus, para gerar confusão na nossa vida, então, aqui em Gênesis 3, está a acontecer a maior batalha espiritual, a maior batalha espiritual, que a humanidade hoje enfrenta, a batalha espiritual, é mais do que você ficar num culto, e orar com palmas, batalha espiritual, é mais do que você ficar trancado num quarto, em jejum e oração, porque a batalha espiritual, ela se dá na tua mente, você sentada aqui agora, mas há uma grande luta na tua mente, há uma grande luta no teu coração, porque você está entre dizer sim para Deus, e não para Deus, entre sim para o diabo, e não para o diabo, a primeira briga começa aqui, porque se eu perco na mente, deixo no meu coração, eu executo onde eu perdi, porque as minhas ações, são resultado das derrotas, que eu experimentei no campo da mente, por isso, antes que o diabo queira o teu casamento, o teu dinheiro, a tua fama, ele primeiro que a tua cabeça, porque se ele dominar a tua cabeça, ele domina todo o teu corpo, se ele dominar toda a tua mente, ele domina o teu dinheiro, porque quem comanda aqui, comanda tudo, ele vai dizer como eu gasto, como eu visto e como eu faço, quem domina a minha mente, vai dominar a maneira como eu me visto, e Eva conversa com o diabo, conversa vem, conversa vai, Deus disse, Eva disse, e a Eva também aumenta as palavras dela, passa aí versículo 2, no versículo 2, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos, isso Deus disse, mas mulher como gosta, dá um toque especial, Eva aumenta lá a parte dela, continua, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, aí é Deus que falou, agora o toque especial da Eva, nem nele tocareis, para que não, Deus não falou, não toque, só disse, não come, mas a Eva queria dar um efeito especial, aumentou lá a parte dele, e aí começa a queda da Eva, toda vez que você acrescenta, no que Deus fez, perfeito, você estraga, aí moças aqui estão a aumentar, e já arda, agora estão a tirar, mas estão com furos, não aumenta, fala para o irmão, está ao seu lado, aceita aqui, dois menos, se Deus disse, é uma mulher para um homem, é mesmo uma, você aumenta lá mais uma, azar teu, se Deus disse, para ser fiel, é mesmo para ser fiel, se você aumenta, amado, a gente não quer se submeter, só, por isso a Eva também, para querer mostrar, que ela entende de Bíblia, ela disse, Deus falou para não comer, e não tocar, mas Deus só disse, não coma, continua o texto, então a serpente disse a mulher, certamente vocês não vão morrer, Deus disse o que? Vão morrer, mas a cobra disse o que? Não morre nada, isso é coisa de Deus, não morre nada, tenta só, amado, o diabo, ele é bom, em nos promover, para uma vida errada, mas depois que você está todo sujo, envergonhado, no lamaçal, ele disse, é, não te avisei, olha, mas o diabo é mesmo um carro, o diabo, ele antes da tentação, é teu best, mas depois que você cai, ele te acusa, por isso a palavra diabo, quer dizer, acusador, sabe que quantos de você pecar, parece que alguém está te dando Bíblia, está te dando Kix, e vai, vai, e vai, e você quando vai, parece que todo mundo está assim, quem já sentiu isso? Eu já senti isso, muitas vezes na minha vida, o diabo é um traíra, ele nos incentiva, ele nos incita a pecar, mas depois que estiver todo borrado com o pecado, ele fala, é, agora o que as pessoas vão dizer a teu respeito? Por que ele não fala isso antes? Porque se ele falar antes, nós não vamos fazer, aí ele está dizendo, vocês não vão morrer, porque Deus sabe, se vocês comerem, vocês não vão morrer, e é aqui aonde começa o erro, porque quando o homem e a mulher comem, verdadeiramente não morrem, porque Adão depois da queda, viveu 930 anos, mas o que que morreu em Adão? A liberdade, o que que morreu em Adão? A autoestima, ele se sentiu culpado, alguém que andava, não diante da presença de Deus, sem vergonha, depois que pecou, a primeira coisa que ele procurou, figueira, cobriu-se, e quando ouviu a voz de Deus, o que que ele fez? Se escondeu, atrás de um arbusto, porque morreu, a intimidade com Deus, tudo que estão a fazer hoje, vigília, jejum, leitura da palavra, pastora Denise, nós queremos restaurar, aquilo que nós perdemos lá no Ed, porque Adão nunca jejuou, Adão não ficava, oh pai me aparece, oh pai estou aqui no jardim, quero te sentir, não, Adão sabia, que a tarde, a tardezinha, as árvores começavam a mexer, a tardezinha, havia uma brisa, parecendo que foi instalado, um ar condicionado no Ed, e aí ele tocava para ele, amor, o senhor está chegando, vamos lá se encontrar com ele, aí se encontravam, e conversavam com Deus, mas naquele dia estranho, Deus entra no jardim, faz o mesmo barulho que ele fez, Deus caminha pelo jardim, mas aí daqui a pouco, ele olha para o lugar, onde deixou Adão e Eva, eles já não estavam, ele está no lugar habituado, mas eles já não estão lá, porque o pecado nos faz assim, o pecado move, a nossa posição, a fulana tinha o hábito, de orar todos os dias, ler a Bíblia, mas desde que pecou, a posição foi mudada, você vê o irmão, vinha para o culto, não vem mais, tinha prazer nas coisas de Deus, não tem mais, queria orar, já não ora mais, queria evangelizar, já não, porque ele foi movido, da posição, por causa do pecado, e essa é a maior luta do diabo, de tirar da posição de adorador, de tirar da posição de íntimo de Deus, não deixa que o pecado te afasta, dessa doce presença, que você sente as tardes, que você sente as manhãs, naquele dia, foi uma manhã mais triste, é o Criador do Universo, procurando a criação, mas a criação dele, não quer se encontrar com ele, não quer falar com ele, não quer vê-lo, em vez de se apresentar, eles se escondem, em vez de dizer, Pai, estamos aqui, eles se escondem, e assim que nós vivemos hoje, as pessoas vivem, se escondendo, de Deus, porque nós pecamos, e a única coisa, que nos faz fugir, da presença, quando ela se manifesta, é o pecado, é incrível, que Eva, viu que estava nu, a se escondeu, é incrível, que Adão percebeu, que estava nu, se escondeu, mas a minha geração hoje, estão a tirar roupa, para gravar vídeos curtos, para o TikTok, já não há mais vergonha, porque elas querem, alcançar, o maior número de views, maior número, de visualizações, então você vê, no TikTok, tem sempre lá uma lua, ou para as pernas abertas, ou com os senhores, mesmo que para fora, para dizer, que olha, estou aqui, elas só querem like, porque essa geração, longe de Deus, já não tem mais vergonha, as moças, andam nuas, você vai aqui, no supermercado, sua roupa da mãe, com a filha, filhas nuas, as pessoas, o tempo todo, nos levam em oração, as mulheres, porque elas já não tem medo, vai te esconder, essa moda maligna, que os homens hoje, estão a se vestir como moça, hoje tem homem, você olha ele de trás, parece uma mulher, até você descobrir barba, no rosto dele, põe o short, tão apertado, tão curto, e ele lá, e eu fico, o que que se passa, com esses homens, amado, a moda é uma loucura, não siga essa moda, que é padronizada, pelo diabo, homem se veste como homem, anda como homem, e fala como homem, mas hoje, não há vergonha, é um homem de boxa, porque aquilo é boxa, os nossos pais, esses calções, que vocês usam, para passear por Benguela, eles usavam, como roupa do fundo, mas hoje, a sociedade, quanto mais, diminuir a roupa, melhor, quando eu olho para isso, o pecado, está em evidência, porque o conselho, do diabo, roubou a inocência deles, e na escola, o colega dizer, provasor, 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 só chupa assim, só uma vez, e engole, aquele é o primeiro fumo, dos muitos, que você vai engolir, por isso, com o diabo, não tem, conversa, um pastor, uma vez, uma irmã, ligou para ele, com voz toda melada, pastor, pastor, pastor sabe, com quem fala, pastor não, pastor já esqueceu de mim, não, não estou lembrando, o pastor lembra, aí o pastor disse, ah, lembrei, lembrei a irmã, ah, o pastor lembrou de mim, e quem eu sou, o diabo, tem coisa que você tem que cortar, na hora, apagar, na hora, uma vez, eu estou no Facebook, uma moça fala, pode me mandar uma foto, tua, ou não uma foto, eu curto, curto, a igreja cheia, eu pregar, transpirar, essa não, falei, eu vou procurar uma outra, ela é uma que eu estava expulsar, demônio, que me tiraram foto assim, eu falei, eu estou quase a fazer isso contigo, também, essa não, aí ela me mandou uma, numa, eu quero assim, falei, rapaz, eu já dei muita conversa, bloqueio, e não tem coisas, que a gente tem que aprender, a vencer no princípio, porque tentação, se vence no começo, porque se você, não vencer no começo, não dizer para o diabo, no começo, get out, você vai cair no meio, e no fim, e a Eva, perdeu o começo, porque ela estava conversando, com alguém, que não era dão, e não era Deus, Amado, quando você está treinado, para ouvir a voz de Deus, não escuta, nenhuma outra voz, que não seja, a de Deus, estamos juntos, mas pastor, é meu best, é minha best, não tem nada a ver, você quer ir para ele, com ele no inferno, a Bíblia diz, é melhor ir para o seu, com o olho, é melhor ir para o seu, com uma só mão, é melhor ir para o seu, com uma só perna, do que ir para o inferno, com duas pernas, duas mãos, e dois olhos, Jesus disse, que nós precisamos, arrancar, Jesus disse, se o teu olho direito, te faz, pecar, arranca-o, e eu costumo dizer, que vida cristã, é feita de cirurgias, constante, o tempo todo, eu estou cortando, estou cortando, na rede social, eu corto, no meu trabalho, eu corto, nas minhas amizades, eu corto, eu não quero nada, que ponha em risco, o meu casamento, eu corto, eu não quero nada, que ponha em risco, a minha fé, eu corto, eu não quero nada, que ponha em risco, o meu ministério, eu corto, vida cristã, é isso, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a mim mesmo, é o que? É deixar de fazer o que queiro, é deixar de fazer o que gosto, é deixar de fazer o que aprovo, para fazer o que ele manda, o que ele ordena, por mais que eu queira, seja feita a sua, Paulo disse, o que quero fazer, isso não faço, porque quando quero fazer o bem, o mal que habita em mim, me antecede, por isso se satura de Deus, para você conseguir dizer não, para o diabo, e a Eva cai, o diabo lhe convence, a olhar para aquela árvore, de formas diferentes, porque amado, pecar, é mudar de olhar, ou seja, alguma coisa, que você olhava, com repulsa, a medida que você, vai se acostumando, olhando, para aquilo, fica normal, é a tua manta, pois suja, você como todos, de acordo a ele ver, parece estar limpa, até vi alguém de fora, dizer, está sujo, tem coisa na nossa vida, que é assim, nós como estamos lá, já estamos acostumados, o teu chulé, o único que suporta é você, porque ninguém mais perto, faz o que? Supor, a gente se habitua, porque o ser humano, é o que? Adaptável, amém? Então Eva está na conversa, vai conversa vem, e o diabo está lhe convencer, que aquela árvore, não é tão má, como Deus disse, não é tão destrutiva, como Deus disse, por isso ele, agora Eva, olha para ela, e diz, é verdade, aquilo que parecia mal, ela já está olhando também, com outros, com outros olhos, reza o texto, passa, filho, sim, porque Deus sabe, que no dia que vocês, vamos ler, que no dia, em que dele comeres, se abrirão, os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem, e o mal, Deus disse, certamente morrereis, mas o diabo está dizendo, mentira, atrás dessa árvore, tem sabedoria, vocês vão ser sábios, como Deus, vocês vão ser criadores, como Deus, vocês vão ser poderosos, como Deus, ser humano, hoje, quer ser como Deus, você vê Elon Musk aí, ou Elon Musk, aí construindo coisas, querendo desafiar, a criação de Deus, daqui a pouco, a nossa geração, as indústrias, vão substituir pessoas, por robôs, isso já está acontecendo, os robôs estão fazendo tudo, ele quer ser como Deus, ele já está fazendo tudo, para levar para o mar, de pessoas para ir viverem lá, e eu vi aí, uma notícia, acredível, que ele já está, começar a fazer, algumas inscrições, para o texto, de pessoas, que vão viver, um ano em Marta, porque o homem, não aceita, não se acomoda, ele quer ser, como Deus, e é interessante, que para Deus, nos salvar, o filho dele, teve que deixar, de ser Deus, e ser como nós, porque, o maravilhoso, o belo, na salvação, é isso, amado, o belo, quando o homem, subiu no céu, foi para a lua, Yuri Gargari, não, o maior, evento, da natureza, da terra, é quando Deus, do universo, se encarnou, em Jesus Cristo, desceu, lá no Golgotha, para salvar, para mim e a ti, ele veio, para salvar, o pecador, ele veio, para perdoar, o pecador, ele veio, para nos devolver, a posição, que nós perdemos, por isso querido, luta, para não perder, a posição, que você tem em Deus, e quando eu falo, de posição, não estou a falar, obreiro, pastor, auxiliar, não, é íntimo, de Deus, é cooperador, de Deus, é aquele, ou aquela, que ouve Deus, então Jesus, veio, para dizer, oi, o veu do templo, se rasgou, e vocês, têm, em completo, acesso, ao paz, se alguém, está vivo, e tem essa, viva esperança, abre a boca, e adora, o nome de Deus, aqui Adão e Eva, perdem, a batalha, o diabo, está a dizer, vocês, vão ser, como, iguais, adeus, passa, e viu a mulher, que aquela árvore, era boa, para, Eva, eu não sei, quantos meses, ou anos, estavam no Jardim Rosa, ela nunca, viu, aquela árvore, como ela, estava agora, sabe, porque, que ela vê diferente, pastor Esperança, porque alguém, me falou, para ver diferente, toda vez, que ela olhava, para aquilo, ela dizia, não podemos, é proibido, tocavam em tudo, não sei, quantos anos, ou meses, eles já estavam no Jardim, mas, nunca se atreviram, a chegar perto, por isso, Eva disse, nem tocar, mas, o diabo, lhe chamou do lado, e começou, a lhes mostrar, os benefícios, da desobediência, os benefícios, do pecado, porque o diabo, sempre vai nos mostrar, os benefícios, nunca vai nos mostrar, tragédia, daquilo, que vai acontecer depois, porque, todo pecado, tem o que? benefício, e eu vou dizer, irmão, pecar é bom, é bom, é bom, e não adianta dizer, pecar não é bom, pastor, se fosse mal, você não pecaria, a gente peca, porque é bom, e a tentação, é gostosa, até nos pegar na garganta, e começar a complicar, nossa vida, os mais velhos, dizem, que o diabo, te dá um chouriço, de manhã, e a tarde, ele quer um porco, inteiro, se você, de manhã, não tinha chouriço, vai tirar chouriço, de um porco, aonde, a tarde? normalmente, o diabo, nos leva, a ter uma posição, que nós, não temos condições, de pagar o preço, daquilo, por isso, a bíblia, diz, não errem, tudo, que o homem semear, ele vai colher, se semeou na carne, colhe vida, se semear no espírito, colhe vida, mas se semear na carne, vai colher o que? Morte, e aí, Adão, Eva, agora, está olhando, para a mesma árvore, não da mesma maneira, é aí, onde começa, a frieza espiritual, porque frieza espiritual, é isso, não ouvi, aquelas músicas, agora ouve, agora, só não ouve, agora já dança, só não dança, agora procura, onde está a tocar, segue, la luna, e os loucos, seguem a lua, mas os sábios, seguem a Cristo, porque nós, não seguimos a lua, nós, não somos, seres lunares, nós somos, cristãos, seguimos o Cristo da fé, o Cristo que salva, o Cristo que liberta, por isso, amado, aí começa o estágio, auxiliar, assim, mas, e você, no teu namoro, tinha regras, agora, parece que a namorada, o namorado, colocaram uma placa, no peito, escrita, no ru, não a regra, pega onde te dê vontade, chupa onde te dê vontade, vai lá, Babilônia, Babilônia, essa música é minha, se alguém gravar, tem que pagar os direitos autorais, é assim que começa, era que não, aqui não pode, não é bom, não está certo, não agrada a Deus, mas, foi desagradante, era pecado, beber, você nem ia para o bar, mas hoje, você está lá, e se sente em casa, é Eva, uma árvore, que a vida toda, mamãe Isaura, olhou como proibido, mas já não é mais proibido, olhou durante muito tempo, para o casamento, com temor, com amor, com reverência, olhou para cada filho, e disse, esses são os meus tesouros, eu não posso destruir o conforto deles, até o pecado no trabalho, entrar no nosso coração, no ouvido, através de um colega maligno, e começa a dizer, uê, estávamos no alá, lebenguela, é, as boas, as boas, e não é jarda, as boas, você que estava em casa, com a família, começa a se sentir, que você está perdendo, eu não vou nisso, mas você ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois da manhã, no outro dia, você que está se autoconvidando, quando é que vão no alá, lebo, vão a que hora, para me pegar aqui, tem gente, que entrou no pecado, só por estar no ambiente errado, é Eva olhando para o proibido, se é proibido, não olha, se Deus disse não, não adianta encher os olhos, com aquilo, a Bíblia em provérbio, diz assim, ai de quem olha, para o copo, que vai enchendo de vinho, porque quando você vai vendo, o copo sendo cheio de vinho, vai gerando desejo, vontade, aquele vermelho, o vinho a tocar na ponta do copo, e vai sobre, e olha hoje, e olha amanhã, parece bonito, parece gostoso, como eles pegam, eu cresci no ambiente, irmão, onde fumar e beber, se prostituir, era muito normal, e eu olhava assim, eu dizia, quando eu secota, vou também fumar muito marbolo, porque o ambiente, me convenceu, que aquilo é bonito, eu na minha adolescência, mesmo indo para a igreja, achava bonito, como eles pegavam cigarro, até hoje, olhar para os meus tios, olhar para os meus primos, que eu achava bonito, está tudo rebentado, estão com 40 anos, parece que já estão com 80, um morreu de cirrose, hepática, porque a gente não quer obedecer, o pecado é atrativo, o pecado é gostoso, o diabo não apareceu para Eva, nem para Adão, como o diabo, apareceu como serpente, o animal mais astuto, o animal mais belo, o animal mais esperto, é o diabo que estava lá falando, e toda vez que você for tentado por ele, ele não vai vir com o chifre, não vai engrossar a voz e dizer, eu sou o diabo, eu vim aqui, vamos comigo, não segue na luna, não sei porque, que isso está na minha cabeça, mas vamos lá hoje, o espírito desceu, ele veio assim, não, não, cheiroso, altura certa, não é, aquela roupa certinha, o carro limpinho, certinho, a conversa bonita, e vai te mostrar, que quando ele pegar o telefone dele, tem três bocas, um fogão de três bocas, você fala, esse é um Deus grego, que veio salvar minha vida, desse sofrimento, ele não vai aparecer, como o diabo, esse diabo, que pintaram aí, não é ele, Paulo disse, não é de maravilhar, porque o diabo, o próprio diabo, ele pode, se transfigurar, é anjo de luz, o homem, não cai em pecado, com uma mulher feia, porque mulher feia, nem o diabo o quê, mulher feia, não é tentação, elas vêm, cheirando bem, elas vêm, falando bem, elas vêm, com uma boa conversa, elas vêm, bem vestida, elas sempre vão parecer, melhor do que a tua esposa, até você cair no pecado, e depois de você, fazer todo o serviço, olhar para ela, e dizer, essa não vale nada, comparando com a máquina, o avião, a aeronave, que eu tenho lá em casa, mas quando você faz, essa comparação, já é tarde, é sempre assim, a comparação é depois, porque o diabo é bom, em propaganda enganosa, enganosa, ele vende um produto, que não vale, o que ele mostra na publicidade, parece que aquela mulher, vai te levar para o céu, parece que ela vai te levar, para o Marte, parece que ela vai te levar, para a lua, até depois de você, pegar com ela, você se sente no tapete, você se sente nada, você se sente lixo, até você cair com ele, ele parecia o teu salvador, até você entender, que ele é o teu escravizador, tudo começou, palavra é bonita, ele me manda mensagem, todos os dias, o meu marido, nem sequer uma, ou sua, coitado, está a trabalhar, para trazer comida, na tua casa, o trabalho dele, às vezes, nem me dá tempo, para segurar no telefone, tem um aí, sem tempo, desempregado, sei lá, que fica a mandar, toda hora a mensagem, eu não tenho o que fazer, do marido, está lá no racho, trabalhar, igual um escravo, para colocar comida, na tua casa, para dar as contas, da tua casa, aí você diz, ele não me manda mensagem, deixa de ser tola, minha irmã, eu também não estou dizendo, que esses homens, não podem mandar mensagem, na esposa, e não manda, porque, se tem saldo, te virou lá, né, Deus abençoe, meu irmão, não estou dizendo isso, eu quero dizer aqui, para você, homem, macho, cuidado com essas moças, que a única coisa que fazem, é passar o dia, numa sala, deitada, num cadeirão, sem fazer nada, e ficar em posse, de pedir algo, posse, de pedir algo, e a tua mulher lá, cuidando dos seus, cuidando da sua casa, velando para você estar bem, engomando tua roupa, cuidando dos teus filhos, e preparando coisas, pensando em você, eu quero dizer para você, valoriza quem está, na tua vida, em nome de Jesus, não vai nessa conversa, do diabo, alguém está aqui, diz amém, pelo menos, conversa, o que era pecado, já não é mais, o que me gerava desconforto, já não gera mais, todos que começaram a fumar, começaram a escondir, até um dia, começou a sair na rua, com cigarro, ele está dizendo, já não tenho mais medo, do meu pai, não tenho medo mais, da minha mãe, e ainda fuma mesmo, na cara da mãe, sim mãe, porque, já perdeu o medo, mas foi um processo, por isso, eu sempre vou defender isso, ninguém cai, em pecado, as pessoas entram, na tentação, Eva não caiu, se assustou, já estou no chão, oh Adão, eu tirei o fruto, é que, eu não sei, só sei que caí, não, conversa, é essa conversa, que pode terminar, no quarto do hotel, no banco de um carro, pode terminar, na areia da praia, ou lá na montanha, ou na praia dos dois, mas é uma, nenhuma mulher, assustou de repente, foi transportada, teletransportada, para a praia da Bahia, conversa, até a roupa mesmo, escolhe, intencionalmente, tudo, sapatinho, intencional, até o perfume, ele vai cheirar, tudo, isso tem, isso é cair, fala para o irmão da senhora, isso não tem nada a ver, com queda, isso é entrar, entrarei, na porta do pecado, isso é entrar, perfuma até onde não se perfuma, isso é entrar, não vem com essa palhaçada, pastão, caímos no pecado, não falam isso comigo, vamos procurar outro, eu, não fala isso comigo, você entrou, se nasce, que a irmã Eva vai cair, ouviu, depois que ela ouviu, o que você ouve, muda a tua visão, fala isso para o irmão, está do seu lado, o que você ouve, muda a tua visão, anda com pessoas, que toda hora, estão a falar mal do país, você vai ver, que realmente o país está, está mal, mas anda com alguém, que está a fazer business, os negócios dele, estão a dar certo, olha, estou investindo nisso, quero começar, com outro business aqui, olha, eu agora descobri aí, business, aonde está meu outro, está a ver, por isso, isso depende muito, com quem você anda, se você anda com muito, muito com gente, que quer emigrar, daqui a pouco, você também vai querer, bazar, porque eles só falam, aqui está mal, lá tem isso, lá tem aquilo, você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, é verdade, eu parece que tenho que largar tudo, e bazar, amado, o que você ouve, influencia, a tua maneira de ver, e fazer, agora, Eva Taveá, a mesma árvore, que ela disse, não é para comer, não é para tocar, agora a palavra diz, e viu a mulher, que aquela árvore, era boa, para quem? Ela é que disse, não comer, e não tocar, agora está dizendo, é boa para comer, só que quando você vê, que é bom, para comer, porque Eva, vê, pega, come, dá também, é assim que acontece, o pecado começa, você ouve, você vê, você pega, você come, pega, e depois você também quer dar para os outros, que estão perto de você, Eva, ela está olhando, e agradável aos olhos, e a árvore desejava, desejável para dar entendimento, e aqui está, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também, ao seu marido, e ele, comeu, com ela, e assim o mundo estragou, o pecado entrou no mundo, espécie de uma pandemia, por isso, depois decidi aqui, Paulo diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus, se Adão era o prototipo, primeiro, a forma, todos que nasceram de Adão, nasceram com a marca do, pecado, alguém disse assim, eu se não estive lá, como é que eu virei pecador, não se preocupa, na cruz também, você não estava lá, e está salvo, está preocupado com o quê? Olha só você, eu não estive lá, como é que eu fui feito pecador, no dia que mataram Jesus, você estava, mas você também foi salvo, não precisa, fala para o irmão, está do seu lado, não precisa estar lá, a Bíblia fala, vai, sete, e então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si, aventados, o homem que sempre esteve na paz, sempre andou sem vergonha, depois do pecado, desaparece da rua, desaparece do culto, desaparece dos relacionamentos, aonde falam que Deus está, ele fala, olha não, não tem tempo, não consigo ir lá agora, ele começa a evitar quem? Deus, passa a vir, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e o triste Deus, procurando para os filhos, e chamou o Senhor Deus, a Adão, já ensinei aqui, porque que Deus não chamou o casal, chamou Adão, porque a responsabilidade, foi dada para, o Adão, infeliz são os homens, que aquilo que é responsabilidade deles, estão a deixar as mulheres fazerem, era a responsabilidade de Adão, entrar no meio da conversa, e mandar a serpente calar a boca, mas Adão ficou calado, e deixou Eva negociar, as mulheres são mais emotivas, os homens não, lei é lei, estamos juntos, vocês estão comigo? Amado, coisa que é para você negociar, vai você, fala você, põe o peito na frente de você, não é para Eva negociar, e na hora que Deus vai conversar, não vai falar, Eva vem aqui, porque é que você deu para dar um fruto, não, Adão vem cá, onde estás, Adão, esse onde estás, não é porque Deus está perdido no deserto, esse onde estás, no hebraico, que quer dizer, você saiu daí por quê? Por que mudou a posição? E é triste, o que acontece com Adão e com Eva, é o que acontece conosco, pecamos e não pedimos perdão a Deus, você vai ler a Bíblia toda, não tem nenhum texto, onde a Eva se arrependeu, e Adão se arrependeu, o Adão disse, eu estava embora bem no jardim, você que viu que eu não estava bem, me deixe uma dama, essa é a minha tradução, do Fungula capítulo 7, eu estava embora bem, você me olhar que não é bom, e me deixe esse mal, ela me deu, e eu também, que eu vou fazer, que eu estou apaixonado, porque homem apaixonado, é um acidente, é uma tragédia, o homem quando está mesmo apaixonado, meu irmão, é um azar, apaixonado Adão, comeu sem perguntar, por que vamos comer, comeu sem lembrar, Eva lembra, que o Criador disse aí, não, todos aí parecem que perderam a consciência, eu também comi, então a culpa é da, primeiro tu a que me deste, depois da Eva, que me deu, quer dizer, Adão nunca fez nada, né, Deus lhe deu mulher, e a Eva lhe deu fruto, ele coitado, só estava lá, e o problema dos homens, que são os coitados da relação, é homem que vem me procurar, pastor, eu não faço nada de mal, e você faz o que? eu não faço nada, pastor, eu nunca lhe fez, o teu mal, e você não fazer nada, faz alguma coisa, é o próprio, é homem que não faz bem, não faz mal, eu não fiz mesmo nada, eu não fiz mesmo nada, e o Adão, eu não procurei mulher, eu também não tirei do, da árvore, me deram, você olha a tua vida como dá, porque todas as mulheres te dão, ai que a vergonha, ele fala a mulher que tu me deixas, me deu e eu comi, Eva, o que que foi? pai, eu estava mesmo bem, e passei só perto do jardim, a cobra que apareceu, e falou comigo, não disseram, seu senhor, eu estou errado, esse é o maior problema, dos homens e mulheres hoje, você quando erra, peça desculpa, não argumenta mais, está errado, está errado, peça perdão, e chega de argumento, porque, quando um errado, argumenta, traz problema, se você assumir culpa, ao fim da guerra, nosso maior problema, eu fiz porque, eu fiz quando, eu fiz sim, você me fez, eu te fiz, e a casa, olha a casa como está, porque nós preferimos debater, preferimos acabar o casamento, com debate, com conversa, sem um pedido de desculpa, um pedido de perdão, um reconhecimento resolveria, senhor, eu fui ingênua, eu não devia nem ter conversado com ela, senhor, eu fui ingênuo, ingênuo, eu nem devia deixar do Eva, debater com a serpente, devia ter pegado uma catana, um pau, e chutar essa cobra, e eu não fiz, aí Adão, a mulher, eu estou imaginando aqui Adão, um grandalhão do Adão, falando para Deus, é a mulher que me deixe, alguém disse, a serpente tem que ter, tem que agradecer a Deus, que lá não tinha um africano, e a virar conduto, tem parte aqui do nosso país, que cobra, é um bom piteio, eu não vou falar, para te constranger, você é de lá, mas nunca comeu, mas amado, você devia agrediar essa serpente, você devia parar, só que aqui está o outro problema, os nossos parceiros, querem continuar a conversa com a serpente, mesmo quando o outro lhe alerta, isso não, tem marido, que a mulher já disse, cuidado, Zé, cuidado com essa moça, Zé, cuidado com essas ligações, Zé, cuidado com esse chamado, Zé, Zé, e o Zé, eu sei que estou fazendo, sai, 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 tem mulher, que o Zé está ali, fala, Maria, cuidado com esse, cuidado com esse, que te leva e te traz, te leva e te traz, entenda, de chuca, entenda, a Maria está tão, 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 que ela não consegue ver, o alerta do Zé, então, às vezes, o problema de alguns, não é que falta, chamada de atenção, é que a gente não tem ouvidos, para ouvir os que nos chamam, atenção, e o problema de muitos relacionamentos, hoje é esse, marido já não ouve, a mulher, a mulher não ouve o marido, cada um por si, Deus para todos, por isso, as nossas vidas, as nossas famílias, estão destruídas, filhos, que já não tenha mais ouvido, para os pais, conhece alguém assim, o pai fala, a mãe fala, tem uns filhos, a mãe está falando, eles estão a andar, fala rápido, mantém isso aí, fala rápido, tome a espera, só que as que estão te esperando, onde vão te esperar na morte, porque você não ouve, quem quer te livrar da morte, há caminhos, que parecem, que o homem parecem, direito, mas o fim deles, é funeral, é morte, Adão, onde você está, a minha pergunta, para você, nessa manhã, então, de quase conclusão, onde você está, são que Deus, quer que você esteja, ou você está, deslocado, para os que entendem, sobre medicina, quando algum osso desloca, gera dor, gera desconforto, torna aquele membro, infuncional, improdutivo, se deslocou a mão, se o osso do dedo deslocar, aquele dedo, já não funciona mais, e a maior preocupação, de Deus, sempre foi isso, os profetas, vieram, para nos trazer de volta, no lugar, onde nós saímos, e eles não conseguiram, Jesus veio, para nos devolver, a essência, para nos devolver, a posição, para nos colocar, no lugar, de sentir a presença, de Deus, porque amado, é chato, quando eu estou, num culto, todos sentem Deus, e você é o único, que não sente, todos sentem, temor a Deus, e você é a única, que a palavra, entra aqui, e sai daqui, você precisa, orar nessa noite, e dizer Senhor, volta a me colocar, na minha posição, em Apocalipse, Jesus disse, lembra-te, pós de onde caíste, arrependa-te, e volta a praticar, as primeiras obras, a gente precisa, lembrar, dizer Senhor, me lembra, onde é que eu caí, me lembra, onde é que eu saí, me lembra, onde eu preciso voltar, porque é o lugar, onde você nunca deve sair, nem com propostas, nem por festa, nem por relacionamentos, tem um lugar, que Deus precisa, me encontrar lá, quando Jesus, vier buscar, a sua noiva, ele tem, que me encontrar, lá, em Mateus, tem a parábola, das desvioses, cinco loucas, e cinco prudentes, a Bíblia diz, que a noite, de madrugada, meia noite, ouviu-se um clamor, alguém disse, lá vem o noivo, sai-lhe ao encontro, oh, que dor, as moças, dez moças, que estavam esperando o noivo, para o casamento, se levantaram, se vestiram, as outras acordaram, cada uma correu, na sua lamparina, e foi acender, quando as outras, tentam acender, não acende, porque não tem azeite, cinco, que não aceita, acenderam as lamparinas, e estavam aí, ao encontro do noivo, as outras cinco, disseram, por favor, põe só um pouquinho, de azeite, também na minha lamparina, para eu me encontrar, com o noivo, as cinco, é prudente, disseram, não, se nós dá em vocês, vai faltar também, para nós, vão comprar, o azeite, e depois voltam, aí as cinco, se pegam, pegam em lamparinas, e correm, para comprar o azeite, o noivo, chega, entra na casa, e fecha a porta, e celebra, as núpcias, com as cinco, prudentes, e festa, o casamento, está a acontecer, as cinco, voltam com o azeite, e batem na porta, abre-nos a porta, Senhor, aí o noivo, disse, loucas, e insanas, eu não vos conheço, isso é dor, amor, fica a vida toda, espera do noivo, no dia do casamento, você é reprovada, porque não tem a presença, não preservou o azeite, o pecado, te faz vazar o azeite, estamos a perder, o azeite, nas nossas brincadeiras, e um dia, vamos ouvir, a trombeta tocar, e você vai correr, vir nessa igreja, para procurar o pastor, porque quer entregar, a tua vida a Jesus, pastor Isaac, já foi arrebatado, você vai encontrar, a igreja aberta, tomara que todos vão, mas, se nem todos forem, você vai encontrar, outros que também, estão a me procurar aqui, queremos confessar, o nosso pecado, eu estava com ele, devia ter falado tudo, só confessei metade, eu já estou lá, na glória, que a Bíblia fala, que haverá, o arrebatamento, da igreja, um dia, nos jornais, vai aparecer, vai dizer, desapareceu um povo, só que nós não desaparecemos, nós somos tomados, para as bodas, do cordeiro, por isso, não brinca, com teu azeite, não desperdice, a graça de Deus, na tua vida, não brinca, de pecado, pecado, pecadinho e pecadão, não brinca nesse negócio, se santifica, e se guarda, para de andar, com as loucas, que estão a gastar, os seus azeites, de qualquer maneira, para de andar, com as mulheres loucas, homens loucos, que estão a perder, a sua vida, em coisas insanas, e loucas, preserva, o teu azeite, porque, sem o azeite, é o que pastor, é a presença, do Espírito Santo, é uma vida santa, é uma vida, de temor a Deus, porque, quanto mais, você vive, numa vida, de pecado, você não está apto, para se encontrar, com o noivo, porque haverá um casamento, entre a igreja, que somos nós, e o noivo, que é Cristo, por isso, a Bíblia fala, que até hoje, Ele está, preparando a noiva, está, adornando a noiva, está, perfumando a noiva, e como é que Jesus, faz isso, a palavra, nos lava, a palavra, nos veste, ou seja, nós ficamos, nus, por causa do pecado, mas, quando ouvimos a palavra, nós somos, vestidos, nós somos, revestidos, do poder de Deus, então, quanto mais, você ouve a palavra, você é vestida, se você já se sente, vestida, Ele te reveste, da glória, da autoridade, por isso, que no dia, que a trombeta tocar, ela vai soar, nos quatro cantos, da terra, a trombeta, vai soar, no norte, vai soar, no sul, vai soar, no leste, no oeste, todas as nações, olharão, para o céu, e estará, descendo, para vir buscar, a sua igreja, aquele, que morreu na cruz, ressuscitou, terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado, à direita, de Deus Pai, todo poderoso, Ele vai descer, para buscar os dele, e a palavra, que nós vamos ouvir, vinde, benditos, de meu Pai, vinde, benditos, de meu Pai, para a glória, que estava preparada, o Getúr, vai ficar, ao cargo, vai ficar, as casas, vão ficar, mas, a minha alma, ainda, restou, a minha alma, para apresentá-lo, e dizer, Yeshua, e a machia, essa é a minha alma, essa é a minha vida, nós vamos, apresentar a Ele, a minha fala, vai ser um dia, de terror, na terra, os que dormiram, em Cristo, ressuscitarão, primeiro, o cemiteiro, da Camunda, vai ser uma confusão, as campas, dos santos, vão se abrir, aquele teu esposo, que morreu no Senhor, o teu pai, que morreu no Senhor, a tua esposa, que morreu no Senhor, ela vai abrir, a tumba, não vai lhe deter, aquele caixão, da Eternal, não vai lhe prender, por isso, ressuscitarão, primeiro, os que dormiram, em Cristo, e aí, Paulo, continua a saga, dizendo, e nós, aleluia, eu estou a dizer, e nós, bendito dia, por isso, oramos, Maranata, Ora, vem, Senhor, Jesus, Paulo disse, e nós, os que ficarmos, vivos, seremos, arrebatados, e, transformados, oh, meu Deus, que dia é esse, naquele dia, o falso, vai ficar, no arrebatamento, não haverá engano, você pode ser falso aqui, mas no arrebatamento, não vai falhar, foi arrebatado, por engano, por isso, meu irmão, toca na pessoa, que está do teu lado, com muito carinho, fala, querido, guarda o teu azeite, porque o que eu tenho, já é pouco demais, para partilhar, se você tem um pouquinho, guarda, porque vai chegar um dia, eu vou querer que você vá, mas eu não vou ter azeite, suficiente para você também, eu quando li essa parábola, encerrando a minha palavra, eu falei, essas cinco eram mais, eu só abri a lamparina, e despejou um pouco, na lâmpada da outra, só que elas precisavam azeite, para a noite toda, chegaria o momento, que elas estão na presença do noivo, e a lâmpada apaga, então o noivo não quer uma mulher, que está na escuridão, deste namoro noturno, não, 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 o noivo quer te ver bem, tem que ter lâmpada acesa, elas falaram, é pouco, se nós tirar, para dar para vocês, também vai faltar para nós, ou seja, eu e você, vamos ficar fora, então, para não se dar o caso, de eu ficar fora, pela tua imprudência, onde vende azeite, ainda está aberto, correm, elas mesmo, correndo, atrasaram, irmão, o tempo de entregar, feitiço, é agora, o tempo de largar, marido alheio, é agora, o tempo de parar, de beber, fumar, destruir o corpo, que é o tempo do Espírito Santo, é agora, porque vai chegar, num tempo, mesmo que você, correr, e voltar, já não dá mais, você vai procurar, pastor, a Bíblia diz, e amontoarão, para si doutores, segundo as suas, concupiscências, para ouvir, o que querem, mas tudo, que vão ouvir, faz comichão, nos ouvidos, os pregadores, do tipo cotonete, cuia lhes ouvir, mas a nossa alma, continua pecadora, o nosso coração, continua pecador, por isso, a mensagem, não é para você gostar, não é para gerar mudança, na tua vida, é o que aconteceu aqui, Irvá brincou com o diabo, conversou com ele, deixou o diabo, lhe falar da palavra, que ela sabia, porque ela recebeu, ela acabou cedendo, por isso, ela ouviu, ela viu, ela tomou, ela comeu do fruto, e a propaganda do diabo, que seriam como Deus, deu o que aconteceu, ficou envergonhado, descobriu, que estava no, porque amado, tem pecados, que nos fazem descobrir, que não era bom, nos ter descoberto aqui, existem coisas, que você nunca fez, você está bem, e nunca fazendo, conversa com os que fizeram, e vão te dizer, te aconselho, por isso, não ouça, pessoas, drenosas, simplesmente, escuta os conscientes, que tem a juízo, eu, quem tem família, com o problema, não pode me aconselhar, eu não aceito, já não te dou tempo, também, teu casamento, está mal, você vai me aconselhar, o que, seu estragado, você quer me estragar, também, amado, o que eu espero, amado, cuidado, sempre, escuta pessoas, que passaram, em lugares que estão, dizendo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não assistiram novela, o meu começou assim, 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 e estava mesmo assim, no limão, como está agora, você, mas terminou, terminou estragado, agora, você está, ouvir os amigos, está vendo, Salome Jeroboão, depois que o pai, ele orreu, ele virou o rei, jovem demais, sentou no trono, falaram assim, o rei, o rei tem que ter conselheiros, e ele chama os anciãos, escuta os anciãos, os mais velhos disseram assim, o rei, o teu pai foi muito duro, com o povo, você que vai sentar no trono agora, parece que estou contando a história, do Jeroboão, você está no espírito, você que vai subir no trono agora, alevia, as carnes, teu pai foi duro, isso é conselho dos mais velhos, se você conseguir o coração do povo, você vai ter essa geração, a te apoiar, e a próxima geração, apoiando você, Jeroboão disse, está fixe, deixa só chamar os best, os mais velhos, aconselharam, chamou os brada da idade dele, o e é como, agora eu sou o rei, eu é que estou aqui, com a maçaroca, aí falaram, o e é, vamos brincar com esse povo, se o teu pai lhes bateu com o chicote, você lhes bate com o escorpião, se o teu pai lhes fez trabalhar forçado, você dobra o trabalho, se o teu pai pedia imposto, você quadruplica os impostos, ou seja, mostra que você é mais mal que o teu pai, agora a Jeroboão, tem o conselho dos mais velhos, pessoas conscientes e sábia, tem os conselhos dos da drena, quem ele vai ouvir? Minha esposa saiu daqui segunda-feira, o filho pegando o carro, ela admirava, ouviu a mamãe Isaura, e amor, mamãe Isaura hoje, falou coisas no culto, as mulheres estavam aqui, a minha mulher ficou tão admirada, ela me contou tudo do culto, e uma das palavras, até que eu gostei, me marcou muito, me marcou, porque aquela parte me toca, ela disse a mamãe Isaura, falar assim, para nós, cuidem bem, dos vossos maridos, os homens diziam, diziam amém, você que é a tua mulher, não estava, estava a te cuidar mais, cuidem bem, dos vossos maridos, porque eu sei, eu quero ser uma mãe, sozinha, cuidando de filhos, sozinha, isso nenhuma jovem, que está tudo com tudo em cima, vai te falar, vai dizer, é mana, você é moça, eu também sou moça, papo, papo, nenhuma moça, vai te dizer, cuida bem, tomada, vai, descer, dá trabalho, eu se fosse você amiga, se eu foi te manter amiga, dava um chute no zero, ia bazar com o Joaquim, ia viver treina, mas mais velha, está dizendo, cuida bem, a minha esposa, ouviu tão isso, que um dia, esses dias, aqueceu a água disso, do que banhar com água quente, eu falei, assim, está amarrado, com esse som, eu falei, bom, me ama, mas não é assim, não, ela quase me fermeu, esse ar, esses dias, água morreu, estou lá no quarto, no facebook, na cama, esperando a hora do culto, ela disse, amor, daqui água para você banhar, tem água quente, rapaz, água quente, essa hora, 15 horas, com esse inferno de bebeiro, quem toma banho no chuveiro, já sai água quente, já sai água quentinha, a esperança aqueceu, rapaz, mas com isso, eu quero dizer para você, você está ouvindo quem? a Eva, ouviu a serpente, a nossa vida muda, um conselho, países estragaram, por causa de uma palavra, países foram consertados, por causa de uma palavra, a Bíblia diz que a língua, é terrível, com ela bendizemos, e com ela podemos amaldiçoar, por isso, quem está falando no teu ouvido, Eva, quem está falando no teu ouvido, Adão, meu filho jovem, adolescente, quem fala para você no colégio, quem fala para você lá na faculdade, eu também estudei como você, já estive em conversas com amigos, sexta-feira, os meus colegas diziam, uei, hoje é dia do homem, vamos bazar, falava nada, hoje é dia do homem, eu vou para casa, amanhã tem culto, e eles riam de mim, hoje é dia do homem, vamos bazar, eu falava, hoje é dia do homem, eu tenho culto de cura e libertação, na nossa igreja, riam de mim, porque no dia do homem, eles iam beber, sexta-feira, os meus colegas, uns voltavam, só sábado para casa, depois que foram para a escola, outros voltavam estragados, na mesma cesta, e eu riam de mim, porque eu fui no culto de libertação, na cesta, hoje eles estão mandando a mensagem, oh, ainda bem que te descobriu, ora para a minha família, depois de problema, eu estou mal, vivo a vida toda, trair a minha esposa, eu não quero, mas também não consigo deixar, aquele que do qual é vencido, do tal, faz escravo, hoje você parece, que estás a perder, todo mundo está a rir, porque você não entrou, na mesma pipoqueira deles, todos estão a pipocar, e você está fora, deixa eles pipocarem, você se guarda, por isso, faça seleção, as pessoas que você ouve, vamos colocar de pé, vamos colocar de pé, faça seleção, a pergunta de Deus, para nós hoje, onde estás, hoje você volta para a tua casa, e diz, como é que eu estou com Deus, como é que eu estou com os meus filhos, como é que eu estou com os meus pais, como eu estou no meu casamento, será que eu estou na minha posição, como pai, como esposo, como esposa, minha irmã, na tua casa, você está na tua posição, já deslocaste, agora é a posição da empregada, ela assumiu a tua casa, porque tem mulher, tem quarto da casa dela, não entra lá um mês, deixa a empregada entrar, será que ela está a fazer, como devia ter feito, tem mulher, não cuida mais dos filhos, e a empregada, os filhos ficaram filhos da empregada, eu vi um vídeo aí, que rodou o mundo, os filhos chorando, quando a empregada foi se despedir, queriam ir com a empregada, todo mundo aplaudia, eu não aplaudia aquele vídeo, quando os filhos choram, quando a empregada vai, depois que eles estão a dizer, agora você vai nos deixar, com a nossa verdadeira empregada, que vai nos tratar como, porque aquela não foi empregada, para aqueles meninos, foi mãe deles, e é o afeto, que eles deram para a empregada, aquilo é para a mãe, filho tem que chorar, quando a mãe vai, é criança, aquilo não é um adolescente, que cria afeto, porque uma criança, para criar afeto, com alguém, tem que haver, muita, mas muita proximidade, um adolescente, um jovem, pouco tempo de convivência, por choro, é meninos, criancinhas, que a empregada, para ir na sala de embarque, eles começaram a correr atrás, com choro, todo mundo é grande empregada, não, ela foi uma grande mãe, porque agora os filhos choraram, agora que vamos ficar com a empregada, que cheguei a minha mãe, volta, na tua posição, amém, o problema do mundo, é que as pessoas, não estão nos lugares, onde deviam estar, o presidente, só tem que ser presidente, o governador, só tem que ser governador, o médico, só precisa ser médico, e nada mais, o policial, só precisa ser polícia, não mexer, nem nada, polícia, o militar, só precisa ser militar, o pastor, só precisa ser pastor, não curandeiro, nem nada, sou pastor, não conquistador das irmãs, sou pastor, o negociante, só precisa ser negociante, a mãe, só ser mãe, o pai, só ser pai, amado, se cada um, voltar, para a sua posição, jamais, ouviremos essa pergunta, porque eu imagino, essa pergunta, a Deus fazendo, com lágrima nos olhos, até o, onde estás? Porque você, onde devia estar, já não está mais, não está mais, então você, hoje, nessa manhã, você vai dizer, Senhor, se eu me desloquei, da minha posição, faz-me voltar, só para quem, tem vontade de voltar, vai dizer, Senhor, eu quero, voltar, feche os teus olhos, feche os teus olhos,